Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente. E é o seguinte, meus queridos, dessa vez eu lhes trago aqui um gameplay com o Big Red, é isso aí, mano. O Big Red é um deck que a gente vai fazer um negocinho um pouco diferente no vídeo de hoje, tá? Eu, ao invés de explicar pra vocês como o deck funciona, normalmente eu começo o vídeo dizendo Ah, o deck funciona mais ou menos assim. Bem, dessa vez eu vou incluir aqui no início do vídeo uma coisa diferente, eu vou incluir o processo de montagem desse deck. Eu montei esse deck ao vivo com a galera lá da Twitch e eu mostrei pra vocês qual foi a minha ideia, tipo, o que passou pela minha cabeça na hora de montar o deck, na hora de colocar cada uma das cartas. Eu não sou nenhum deck builder primoroso e meu Deus, é o deck builder, mas eu gosto muito de montar decks e talvez algum dos insights que eu traga durante a montagem desse deck ajude você a montar os seus próprios baralhos, beleza? Então, vocês vão entender como o deck funciona durante o processo de montagem do deck, ok? Se você quiser as cartinhas desse deck, eu vou recomendar a X-Place, está na descrição do vídeo. Uma das melhores lojas de Magic aí do Brasil, você encontra todas essas cartas lá, ou quase todas, a um precinho bem legal. Esse deck é um deck histórico, a maioria das cartas dele não são mais válidas no Standard, mas você encontra cartas de Standard lá também, você encontra cartas Pauper, Produtos Selados, Shields, tem muito acessório legal por lá também, beleza? Então, sem mais enrolações, fiquem aí com a montagem do deck e depois do gameplay, eu altamente recomendo que você não pule a montagem do deck, porque você vai ver que alguns comentários feitos no gameplay não farão sentido se você não assistir a montagem do deck. Então, assiste aí, pega uma água, um cafezinho, senta, fica bem confortável e você assiste aí, porque você vai gostar bastante, beleza? Então, é isso aí, fiquem com os nossos gameplayzinhos e montagem de deck do Big Red. A gente vai montar um deckzinho junto aqui, beleza? Eu quero montar um Big Red histórico com vocês e a única coisa que eu sei é que eu não consigo selecionar o formato do deck. Se eu selecionar padrão e depois mudar, eu consigo? Consigo. Ih, a arena é um negócio louco mesmo. Tem o Anjo de Platina. Eu quero montar um deck que use essa carta, beleza? Pra montar um Big Red, a gente precisa de Remoções Globais, Planswalkers Bones, Ramp e Card Draw, beleza? Essas são as quatro prioridades. Então, por exemplo, algumas cartas que eu penso na hora em jogar no Big Red. Mapa do Tesouro. Pedra da Mente. Eu penso em usar. Penso em usar Fragmento também, por exemplo. Eu penso em cartas tipo Lava Coil, sabe? Eu penso em cartas que causam quatro de dano em todo mundo. São essas as cartas que vêm à minha mente, beleza? Estrela da Extinção. Talvez duas cópias da Estrela. Talvez. Chandra Grandona. Chandra Grandona é uma carta que eu me vejo usando, por exemplo. Ela. Eu me vejo usando o Gim também, talvez. Certo? O Chandra é ótimo, né? O que mais a gente poderia usar num deck assim? O Sarkandos 5 Humanas é uma carta ok. É uma carta ok. Mas eu não vejo ele jogando tanto assim porque a gente não tem tantos Planswalkers, né? A gente tá usando dois Planswalkers e eles são maiores que o Sarkandos. Mas tudo bem. Tem uma outra carta que é uma boa opção também. Que é aquela de custo três, causa dois de dano em todo mundo. Beleza, Rizoli. Tranquilo. Depois eu vejo seu deck lá. Vamos vendo aqui o que nós temos de opção. Deck de 65 a 70 cartas funciona? Cara, você sempre vai querer manter 60 cartas no seu deck. Exceto a sua estratégia faça sentido usar mais de 60. Beleza? Então, por exemplo. Ah, André. Eu preciso usar mais de 60 porque eu quero usar o Iorion. Beleza. André, eu quero usar mais de 60 porque eu tenho uma carta que diz que no início do meu turno, se eu tiver 200 cartas no deck, eu ganho o jogo. Beleza. Caso contrário, 60 cartas é sempre melhor. Porque quanto menos cartas, maior a chance de você comprar as cartas que fazem a diferença. Se você ficar colocando um monte de coisa no seu deck, vai ficar inconsistente. Beleza? É, vai rir com as chamas eu pensei em colocar. Mas eu acho que como a gente já tem 4 Ida da Tempestade e a gente tá fazendo lá no turno 3 por causa da Pedra da Mente, talvez outra remoção global de custo 3 não seja ideal. Não seja ideal. Tipo, eu me vejo usando cartas como Benefire, sabe? Tipo, Benefire deve ser da hora, mano. Tipo, isso aqui também é bem massa, sabe? Talvez isso aqui seja até melhor que o Benefire por causa do Recapitular, sabe? Contra alguns decks pode ser bem forte. A Sahili é ok, mano. A Sahili é ok. Porque a Sahili, eu posso usar o menos 2 dela transformando um dos bichinhos que ela faz num fragmento pra gerar mais mana, por exemplo. Não é de todo mal. Não é de todo mal. Eu sinto que tá faltando alguma coisa ainda, pessoal. O que vocês acham que a gente pode colocar nesse deck aqui? Tipo, eu não quero usar cartas como Friesson, tá ligado? Eu queria comprar cartas de outra forma. Tem que pôr algum bicho? Não necessariamente, né? A gente tem remoção global. A gente tem aqui o Anjo de Platina. A gente não precisa colocar nenhum bicho. Fight with Fire é bom, mano. Fight with Fire é bom. Fight with Fire é bom porque também é uma espécie de remoção... É uma espécie de carta que causa dano em todo mundo, tá ligado? A gente pode causar 10 de dano no oponente. Não é nem um pouco ruim. O Gigante é uma carta boa, mano. O Gigante é uma carta boa. Eu colocaria, tipo, dois Fight with Fire, tá ligado? O Gigante é uma carta boa porque ele é uma criatura e uma remoção. Então, tipo, eu usaria dois Gigantes pelo menos, tá ligado? Não, a Wing Condition não é só o Benefier. Tipo assim, você pode ganhar com a Chandra, com o Ginn, com o Anjo de Platina, sabe? Certo? Vamos pensando em outras coisas que a gente pode fazer aqui. É, tipo, o mapa do tesouro, o objetivo dele é dar o Card Advantage pra gente, sabe? E filtrar o topo do deck. Esse é o principal problema. André, você sempre jogou Magic? Na minha família é tradição passada de pai pra filho. Meu pai tem uma coleção de cards imensas e ele começou a jogar na década de 90. Tem bastante coisa rara na coleção dele. Cara, eu comecei a jogar Magic e eu já tinha 16 anos de idade, mano. Meus pais nunca jogaram nem nada. Fala, André, você já é mítico? Eu não jogo ranqueado, mano. Eu não jogo muito ranqueado, não. Profecia de Fogo? Pera aí, só deixa eu ver o resto das cartas aqui. Eu tô bem inclinado a usar mais dois gigantes aqui, mano. A Sarrilha é uma carta que parece muito boa, mas eu sinto que na prática vai dar uma merda. Ela não vai funcionar de jeito nenhum. É isso que eu tô pensando. Até porque isso aqui causa 4 de dano a cada criatura. Não, com certeza ela não vai pro deck. Porque isso aqui causa 4 de dano a cada criatura e a cada Planeswalker, né? Linea Gordon. Obrigado pelo follow. O Godzilla que recicla? Não é esse aqui, na verdade. É outro. Dá pra gente pensar em colocar, mano. Mas por que que a gente colocaria ele, tipo... Vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho aqui. Ó, tipo, isso aqui é uma carta que jogaria no Big Red, tá ligado? Isso aqui é uma carta que jogaria no Big Red. Vamos lá, vamos ver mais sugestões aqui. Big Red, Storic Arena. Eu acho que eu já montei decks disso aí. Vamos ver se nós encontramos alguma... Alguma... Alguma carta melhor aqui. Opa! Boa tarde, André. Boa tarde, TG. Beleza, mano? Tranquilinho? É, Lava Coil o pessoal tá usando. Anax. Eu não curto muito Anax, não. Esse Big Red aqui não é um Big Red... Big Red. É só um... Um 7-mana party da vida, por exemplo. Vamos ver se eu encontro outra opção aqui. Nossa, eu adoro essas pessoas que não colocam na descrição do vídeo a lista do deck. É incrível isso, né? Sundering Stroke? O que que é Sundering Stroke? Não, não gosto muito disso. Chandra's Regulator é ok. É, não. Essa versão não está me agradando, não. E aí, Ervilha, beleza? Tipo, essa carta não é ruim, sabe? Eu usaria ela. Tipo, eu usaria ela. O Drago 7? Eu não curto muito o Drago 7, não. Não, se não, eu quero botar. O Bosch? Não. Não. Então, a Facende Rocha-Ferro é uma carta que ela vai jogar nos Big Reds mais agros, tá ligado? Tipo, aquele deck que quer agrar mesmo, assim. Eu não estou muito interessado nisso, tá ligado? Cara, tem uma carta que eu gosto muito e que ela é subvalorizada, quer ver? Tem uma carta que ela é subvalorizada e eu gosto muito dela. Essa carta aqui, ela é muito da hora. Ela é muito da hora, mano. Tipo, 3, mano, as 2, 3, quando ela entra em campo, você compra uma carta. Eu gosto muito disso. Eu não sei se eu vou colocar, mas eu gosto muito disso. Ah, tem a Bússola também, né? A Bússola é uma carta legal. O Sol e o Mortal também é muito bom. Mas não é tão interessante porque eu tenho dois Pluswalkers, né, Andrézão? Vamos com calma. Cadê a Bússola, mano? Bússola, cadê você? A Bússola não tem que comprar um card, né, André? Cadê a Bússola, mano? Tá, cadê? Isso aqui é legal também. É uma carta bem forte. Aqui. Talvez botar isso aqui. Não me parece uma má ideia. Não me parece uma má ideia. E, cara, eu vejo mais ou menos isso mesmo, tipo... Eu vejo mais ou menos isso mesmo. Ah, o carne de custo 4 é muito bom também. Ele não tá aqui, mano. Beleza, Tortur. O carne de custo 4 é muito bom e ele não tá aqui, né? Tipo, eu tenho dois carnes de custo 4, mas eu tô dizendo o carne histórico mesmo, sabe? E esse cara aqui, ó. É uma carta que eu gosto muito, cara. É uma carta que eu gosto muito. Tipo, é um bom Drop 4, assim, que ele entra na mesa e, tipo... É uma carta que eu respeito bastante. Essa carta aqui pode sair... Talvez 4... Não. Talvez o Hélice de Lava não seja tão essencial, que eu tenho outras remoções aqui. Bom, vamos partir assim. Vamos partir desse princípio. Vamos tentar... Eu não vou botar a façanha do Rochaferro, mano. Eu não gosto dessa carta nesse deck. Tipo, essa carta é um Drop morto. É um Draw morto no final do jogo, tá ligado? Ô, Areninha. Não trava agora, Areninha. Não trava agora, pelo amor de Deus. Pedro, obrigado pelo follow. Pelo sub. Valeu pelo sub, Pedro. Tá agradecido, mano. Obrigado pelo apoio, cara. Tamo junto. Faz parte, mano. Não é burro, não. Acontece. Colocaria duas cópias disso, por exemplo. Colocaria... Tipo, isso aqui, talvez, né? Por que não? Não quero botar o Ghost Quarter. Eu acho que o Campo da Ruína nesse deck talvez seja melhor. Botar isso aqui também. Porque o nosso deck é muito incolor também, né? Então eu posso até botar dois desse aqui, se eu quiser. Né? E aí os terrenos, a gente... A montanha, a gente só altera pela montanha bonita mesmo. Eu posso botar, tipo, dois Forgotten Cave, se eu quiser. Não me parece ruim, não. Não, terreno de Lotus eu não acho uma boa ideia. Cara, vamos lá. Essa é a versão 1.0 do deck. Vamos ver se ela roda legal. Se necessário, a gente vai alterando ela depois. Feed your head. Ok. Vamos lá. Sem nenhum ramp, né? Não é o que a gente quer. Mas a gente tem o gigante turno 1. Ou turno 2, melhor dizendo. Então dá pra jogar, pelo menos, né? Edu, obrigado pelo follow. Ele pode tirar o carne aqui, eu acho, né? Não é muito intuitivo tirar o Uguim, porque eu tenho outro. Beleza. Olha só, mano. Arena travando aí, véi. Caraca, todo travadão. Foi só elogiar ele mais cedo que ele resolveu travar tudo. Land. Eu vou bater, mano. Se quiser trocar, tá de boa. Ótimo. Porque assim, o gigante foi uma 2x1. Porque ele matou o bicho dele e matou o ceifador. O ceifador foi uma 2x1 porque matou o gigante e comprou uma carta. Então, no final das contas, meio que deu tudo a mesma coisa. Eu posso comprar o terreno naturalmente aqui, né? E tentar fazer o Uguim seria muito bom. Não foi o caso. Ok. Eu não sei se eu quero isso. Eu quero meu terreno, na real. Ok. Vamos resolver esse problema aqui. Pode me tirar uma dúvida de mecânica? É possível counterar mágicas de Planeswalker ou criaturas com mágicas de counter? Eu não sei se eu entendi sua dúvida, mano. É possível counterar mágicas de Planeswalkers ou criaturas com mágicas de counter? Assim, se a mágica disser anule a mágica alvo, ela pode anular qualquer coisa. Criatura, Planeswalker, artefato, instantânea, qualquer coisa que for mágica, né? Agora, se ela disser anule a mágica instantânea alvo, aí você só pode anular instantâneas, beleza? Se não disser nada, é porque ela provavelmente anula qualquer coisa, certo? Não sei se era essa a sua dúvida. Eu não entendi muito bem. É possível... Acho que ele está falando de habilidade ativada. É, mas ele falou mágica, né? Assim, habilidades ativadas só podem ser anuladas por cartas que dizem anule a habilidade ativada. Se eu, por exemplo, vou subir o meu Uguin aqui e o meu oponente tiver um... Anule a mágica alvo, ele não vai poder usar, beleza? Não dá certo. Bom, vamos subir aqui de novo. Era isso mesmo? Eu tive uma discussão com um amigo meu esses dias sobre isso. Ah, então está explicado. Cara, usar o menos aqui não é nem um pouco ruim, hein, velho? Acelera esse jogo demais, cara. Acelera esse jogo demais, velho. A Acelera essa chance não pode comportar um direito tão rar. Tá bom, tranquilo. Tranquilo. Beleza, mano. Então tá bom. Que bom que resolvemos a sua dúvida aí. Tem algum vídeo de deck com vários Planswalkers? Tem Só você procurar por Allied Fires Ou Super Friends no canal Você vai encontrar algumas coisas Meu oponente tá se decidindo o que ele quer da vida Ih, eu não entendi ainda Ele tá gerando muita mana aí, né? Beleza, ele vai usar primeiro o mapa Primeiro o mapinha Famosa pinha Tá bom, flipou o mapa Ok Agora seria hora de comprar aquele Campo da ruína, né? Ok Beleza Juro que eu não tô entendendo o que ele tá se tapando tudo aí Tá uma loucura Tá bom Vamos usar a minha pinha agora Ok É o ideal mesmo seria conseguir destruir isso aqui Porque ele vai comprar bastante carta agora Por isso que eu vou tentar Acelerar um pouco o jogo Pra ele não ter condições de usar essas cartas todas que ele tá pegando aí Eu tô conseguindo causar 6 de dano nele com isso aqui Eu vou esperar um pouquinho pra fazer essa mágica Um turno em que eu tenha mais mana, por exemplo, né? Ele tá tomando dano agora Tá indo a 10 já No próximo turno eu tenho o letal, né? Mesmo na minha board eu tenho o letal Fala, excellent, beleza, mano? Vamos esperar uma global dele aqui, é o mínimo que eu espero Um Phyrexian Obliterator seria meio chato também O Lamog seria bem chato também Eu não tava esperando esse Lamog, tá? Eu definitivamente não estava esperando esse Lamog Oh, meu Deus do céu Eu posso tentar fazer o Huguin agora, mas não me ajuda muito Tá bom, mano Eu acho que eu ainda tenho o letal no próximo turno Eu acho que eu ainda tenho o letal no próximo turno Aí, fechou Ele sabe que eu tenho o Devil's Play no cemitério, né? Tá aí, mano Conseguimos bater então o Monoblack Control com... A gente bateu um Lamog, velho Isso é alguma coisa, hein? Se o oponente conjurou um Lamog do braço Exilando duas paradas Tinha uma 10-10 interceptiva na mesa E o nosso deckzinho continuou ganhando Significa alguma coisa Temos alguma coisa aí Vamos lá Continuemos O Lamog não cabe nesse deck? Daria pra colocar o Lamog no nosso deck, mano Nós temos mana pra isso, sabe? Eu só não sei se ele tem muita sinergia com o resto das coisas Eu entendo que o Lamog... Ai, meu Deus Isso vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Porque o deck do nosso oponente O que ele mais quer é jogar contra um Big Spells que nem o meu Tudo que ele mais quer é jogar contra um Big Spells Ok, ele não tá de Monobloo Ele tá de Izzet Isso é menos pior pra mim Ainda é bem ruim Mas é menos pior pra mim É um pouquinho menos pior Mas ainda é bem ruim Porque ele dá um Wizard's Lightning aqui, por exemplo Nossa, Delis Oh, meu Deus Global Global, cadê você? Temos várias A gente não viu nenhuma no jogo anterior Você tem que vir agora Pelo amor de Zeus Por favor Vem com nós Global, cadê você? Não Não Cadê a Global? Não está aqui Se eu compro a Antologia Histórica Eu ganho quantas cópias de cada carta? Ganho quatro cópias de cada carta, mano Agora ele quer ser Medium Spells Exatamente Ele não vai querer fazer uma jogada só por turno, tá ligado? Ai, mano Cadê a Globalzinha, velho? Cadê a Globalzinha? Cadê o Lava Coil que a gente não botou no Deck, chat? Tipo, muito provavelmente ele consegue matar o... Cara, eu diria que é quase... Eu diria que é quase impossível ele não matar o Carne Pronto, eu já vou a 12 Ele pode bater 6 no Carne Que é o que eu faria Mas ele poderia bater 6 em mim também, por exemplo A gente tem que achar aquela Global, mano Não tem jeito Tem que ser agora E torcer pra não ter um Spell Pierce Ah, não, velho Ah, não, velho Vamos lá Terreno Terrenoso Vamos virar você O que que tem no topo? Vai Ah, não Olha só, mano Olha a primeira e segunda linha dessa carta, mano O que que está acontecendo aqui? Esse Areninha Tem o potencial de ser bugado, hein? Uh, meu Deus do céu Tem que ter 7 ou mais terrenos Tá longe ainda Bom, eu diria que nós estamos mortos Eu diria que nós estamos mortos Eu diria que nós estamos mortos Ele tá batendo 2, 4, 5 Se ele faz um raio, por exemplo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Então se ele faz um raio e um opt, por exemplo Já era, né? Ok Ok Fechou That's enough Cara, tipo, beleza A gente usa só 4 globais no deck? Sim, a gente usa só 4 globais Só que a gente tem o Gigante A gente tem o Devil's Play A gente tem o menos do Huguin A gente tem o menos da Chandra Tipo, a gente tem um monte de efeito Que destrói criatura, tá ligado? E querendo ou não O nosso deck, ele é um deck muito redundante, entendeu? Porque como a gente usa o mapa do tesouro, por exemplo A gente pode ficar usando o Scry dele Pra passar as cartas que não são as cartas Que a gente quer pra baixo, entendeu? Então, quando a gente passa um Tipo, quando a gente, sei lá Olha 15 cartas do deck E Quando a gente tem, sei lá 45 cartas ainda no deck E não achou nenhuma das globais É porque a gente deu azar mesmo Porque a chance da gente achar é grande, sabe? Porque a gente tá sempre passando coisa pra baixo E buscando terreno E filtrando e tal Então Tipo, acontece, né? Uma vez ou outra vai acontecer Não tem jeito Salve, Mauro Beleza, mano? Nossa E tem isso aqui também que é global, né, mano? Mas vamos lá Uma vitória, uma derrota Aquela match era difícil pra gente mesmo Porque muitos bichos dele tem ímpeto Então eu não consigo fazer nada no turno dele quase Bom dia Hoje é meu aniversário Manda um salve aí Feliz aniversário, Henrique Tudo de bom, mano É nóis Tem algum vídeo de deck com vários plans Respondi essa pergunta antes já, mano É Procura por Allied Fires Ou por Olha a altura global aí Allied Fires Ou por Super Friends No canal Como está o Chess O Chess tá dormindo lá atrás, mano Tá na vida boa Tipo, a gente pode colocar duas globais a mais nesse deck Eu não acho que é errado Tipo, eu tiraria a Estrela da Extinção E colocaria aquela que dá dois danos em todo mundo, sabe? Mas eu gosto de ter uma carta mais parruda assim Pra tirar Planeswalkers também Que resultado está tendo o nosso Big Head? Cara, a gente ganhou uma e perdeu uma Essa aqui é o G3 Bom dia, Cemento Man Beleza? O que é uma global? Uma global Não é uma atriz que trabalha na Globo, tá? A global é uma É alguma carta que interfere o campo inteiro Então, no caso A Ira da Tempestade Ela causa quatro pontos de dano Em todas as criaturas E todos os Planeswalkers Tipo, é uma coisa Que É global Tipo, ela interfere no jogo todo Sacou? Deu pra entender? Acabou de invocar pra Sodja Tô bem animado agora Tô bem animado pra esse turno, mano Meu Deus Esse turno vai ser lindo, cara Viu o que acontece quando a global vem, cara? Tá, vamos manter isso aqui Que eu acho que é bom Compramos Principal Tá Eu posso fazer Você 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 E você Yeeey Pronto E no próximo turno tem Carne A gente consegue fazer Se eu comprar um terreno Estrela da Extinção Ele deve ter uma segunda leva De criaturas agora Muito difícil não ter A gente fez vídeo com esse daqui Pro YouTube, né? Ok Vamos ver O que é melhor fazer aqui Eu acho Que eu vou Só comprar uma carta aqui Só comprar uma carta não Só olhar a carta do topo aqui Eu não vou querer você não Oi Oi Se eu tivesse tapado isso Daria pra fazer as duas jogadas Agora não dá Isso aqui custa zero, né? Então eu não posso destruir Com a zona de explosão Ah não Na verdade Dá pra fazer sim Um, dois Dá pra fazer assim, ó Pimba 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 Ah, dá pra fazer o que eu quero Pronto Eu posso fazer um bicho 4-4 na mesa Não é ruim Não é nem um pouco ruim 5-5 na real É pra cada artefato Ah, ele é um artefato também 5-5 Ótimo Aí eu forço o meu oponente Até aquela carta Que dá mais Mais um, mais um Pra cada artefato E encantamento, né? Ou ele faz Aquele encantamento De custo 3 Que deixa o bicho dele 6-6, tá ligado? Seria chato também Aí eu iria 6 de vida Hum Mas tá de boa O jogo está bom Pra nós no momento O que você acha De Soul Ring Pra histórico Acha que seria Muito quebrado Nossa, mano Soul Ring É uma das melhores cartas Da história do Magic Seria completamente quebrado Soul Ring É completamente quebrado Ok Ok Bom Eu vou bloquear aqui, né? Porque tipo Entre deixar o carne morrer Ou só usar o menos Do carne no próximo turno De novo Eu prefiro usar o menos Do carne de novo, né? Ou não, né, mano? Qual que é a diferença Aqui pra mim? Tipo Eu tenho 1, 2, 3, 4 Eu tenho Mana pra fazer Estrela da Extinção No próximo turno Então provavelmente A melhor decisão É salvar o carne Subir ele No próximo turno E fazer Estrela da Extinção, né? Provavelmente é a melhor decisão Vamos ver o que eu acho No topo aqui Eu tenho 4, 5, 6, 7, 8 Então eu posso usar Isso aqui, por exemplo Não é uma carta ruim, não Fica aí Tipo Eu poderia até fazer diferente Eu poderia descer o carne agora Porque a minha criatura Ia entrar 7 e 7 na mesa, sabe? Não seria uma jogada ruim também É claro que ele pode Dar mais 2, mais 0 E voar aqui E aí Isso aqui mataria o carne Seria bem chato Eu acho que eu vou jogar seguro Aqui Eu vou subir o carne E vou de Estrela mesmo Ele vai me dar o fragmento Eu acho É, eu vou ter que ir de Estrela mesmo, mano É a jogada mais segura Tá ligado? Se eu faço 1, 2, 3 Eu não vou ter mano vermelha o suficiente Então não dá pra eu fazer Eu acho, né? Tipo, se eu fizer Aqui 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 É, dá pra eu fazer isso, né? Aí gera 3, 6, 7 É, dá pra fazer de boa assim Na real Tô vacilando aqui Show Eu ainda destruo A sua planície Tá bom, mano Vamos lá Vamos lá Posso fazer o gigante agora se eu quiser Mas vamos deixar quieto aí É, LD não é tão diferença Porque ele não tem nada de custo 4 no deck dele, né? Provavelmente ele vai Ok Tá de boa Isso aí eu mato Sem problema Comprar aqui Outro gigantinho Aí é show de bola Começar aqui Dando Dois de dano aqui Ah, tapou as duas manas vermelhas, Arena Sério? Sério, o Arena tapou as duas manas vermelhas Puta que pariu Não é possível, mano Esse jogo gosta de me zoar, né, mano? Por que caralho Eu ia tapar as duas manas vermelhas, velho? Ai, Jesus amado Querem tiltar o streamer, né? Só pode O auto-tapper É complicado, mano Não é possível, velho Que raiva, cara Que raiva Passar o turno No turno dele No meu turno próximo eu faço as coisas Beleza, Turtur Feliz aniversário de novo aí, mano Tamo junto Aproveita o seu dia aí, velho Aí, fechou Fechou, fechou Tá aí, mano Deu pra gente mostrar o deck funcionando O deck em ação Tô bem satisfeito com o desempenho dele Eu acho que pra uma versão 1.0 do deck A gente montou um negócio bem legal, cara Né? A gente segurou o agro A gente segurou o monoblack control E com exceção do deck tempo Que foi montado pra ganhar desse tipo de deck Que a gente tá jogando Eu sinto que a gente montou um deck bem justo, cara Bem legal Tipo Deu pra mostrar o processo de montagem do deck, inclusive Eu acho que eu vou botar essa partezinha da montagem do deck no YouTube Ah, eu curti particularmente É o tipo de deck que eu gosto de jogar Bom, pessoal Eu acho que é mais ou menos isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Eu fiquei bastante feliz com o desempenho do deck Tenho em mente que essa é a primeira versão dele, tá bom? É a versão 1.0 do Big Red Então É possível que a gente faça melhorias aí Melhoras no deck, né? Sugestões são muito bem-vindas Eu gostei bastante do resultado Estou bem satisfeito É um tipo de deck que eu gosto muito de jogar Eu até pensei em fazer uma série do Big Color Tipo, a gente fez o Big Red Traz o Big Blue O Big White Seria da hora fazer um Big pra cada uma das cores E aí a gente traz, tipo, versões control e massivas, assim Tipo, com cartas pesadas e tal Com essas pedras de mana e tal pra cada uma das cores Ia ser bem legal ver um Big Green, por exemplo Ou como é que um deck preto funcionaria Ia ser engraçado Mas enfim Eu acho que é mais ou menos isso Avaliem o vídeo positivamente se vocês gostaram Deixem um like Comentem algo legal aqui Comentem se vocês gostaram dessa ideia aí E eu vou ficando por aqui Um abraço E falou E falou